70 em cada 100 mulheres foram violadas sexualmente este ano na cidade de Maputo, que revela um relatório lançado pelo Conselho Municipal. Os violadores preferem mulheres com idades compreendidas entre 12 e 18 anos. Estes dados revelam que 90% das raparigas não se sentem seguras de circular pelos bairros depois das 22 horas e acredita-se que a crescente taxa de desemprego para os jovens contribui para o aumento da violência contra a mulher. Tudo foi realizado nos bairros de Machaqueira e Xamanculo. Os dados não representam a violência doméstica, seja apenas a violência sexual em espaços públicos.